Pô, André, cansa demais pensar nisso, de ter consciência de pensar nisso, de pensar no atrito e tal, tem que fazer, pô, fico muito cansado. É, gente, pensar cansa. Pensar cansa, não é nada. É sério, é sério, pensar cansa. Alguém aqui começou o hábito da leitura recentemente? Ou então, esse ano, ou então... Alguém tem hábito da leitura? Beleza? Massa, fica mais fácil assim. Então, o que acontece? Quando você vai iniciar o processo da leitura, até mesmo de ficar ali lendo, pô, você lê duas páginas, dá um sono danado. Você ficar concentrado, lendo aquele negócio ali, pensando ainda mais com uma leitura, digamos, acadêmica, que você tem que pensar sobre a situação, refletir sobre o que o cara está falando, fica aquela leitura pesada, né? A leitura pesada é porque você está raciocinando mais, isso gasta uma energia danada. Mas daqui a pouco a leitura pesada flui. E você treinou também para isso. Você começou e foi treinando. Tudo é treinável e adaptável. Só que necessita do período de adaptação. Você tem que entender que tem um processo. Não adianta você pensar que, pô, ele falou que eu ia correr mais rápido fazendo isso, mas eu estou cansando, a frequência vai lá em cima. Pô, você está pensando no movimento, está pensando nisso, está pensando no chão, no tudo, no céu. Pô, é muito pensamento num lugar só. A corrida é algo que tem que funir de maneira natural. Você tem que sentir e se corrigir. Que é o que eu sempre falo. Você tem que conectar esse pensamento, você tem que conectar a gravidade com o sentimento. Não é você pensar se meu pé está mais atrás, se não está. Pô, você tem que sentir que, pô, estou caindo, estou caindo, estou fluindo, estou tendo que acelerar minha perna para não cair no chão. Aí você já está sentindo. Tem uma palavra muito legal que eu gosto de usar, do Confúcio, que ele fala o seguinte, que é, me fale alguma coisa, certamente eu vou esquecer. Me ensine alguma coisa, talvez eu me lembre. Me envolvo em algo, eu nunca mais esqueço. Você tem que estar envolvido no processo. Você tem que sentir, você tem que pensar, você tem que perceber. E durante o treinamento, que é outra parte dos educativos, que é justamente isso que a gente chega, que é para fazer essa conexão do seu cérebro com o sentimento. Você, pô, é assim que tem que comportar? É isso que eu tenho que sentir? É aqui. E nisso você está se envolvendo com o aprendizado do seu corpo. Você está sentindo isso. Não é o que você lê, o que eu tenho que fazer. Pô, André, já lê demais que tem que entrar com o pé acima. Eu não consigo entrar com o pé acima. Cara, o que eu mais escuto é o da cadência. Da cadência é o pior. Eu não consigo correr a 190. É impossível correr a 190. Eu não consigo correr a 180. Eu só consigo correr a 160. Eu não consigo correr a 160.